Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aron e olha só, tamo aonde? Na frente da base, parece, da Tinha Eclipse. Vamos adentrar logo que no último episódio a gente ficou... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, onde a gente tá? Será que tem Pokémon aqui? Tem Pokémon aqui! Meu Deus, e é Pokémon de fogo! Nossa, é tudo Pokémon de fogo! Meu Deus, eu vou colocar o Artertel aqui na frente. No último episódio, galera, a gente tava entrando basicamente na base da Tinha Eclipse. A gente descobriu que é dentro do vulcão. E olha só! Torqual! Caramba! Velho, eu tô abismado. Porque o Artertel aqui vai evoluir absurdos. O Artertel vai evoluir absurdo. Beleza, beleza, beleza. Muito fera! Valeu, Artertel! Boa! A gente só tá precisando de um ataque melhor pro Artertel, porque tá complicado. Tá complicado. Olha o cara da Tinha Eclipse aí. Deve ser um dos guardas da Tinha Eclipse e a gente precisa ir até o final. Vem, menino, pode vir. Slugma! Beleza, a gente mata. Você tá tirando a gente... Eu tenho um Artertel, rapaz. Você não tá ligado o que que é isso. Um dos melhores pokémons iniciais. Boa! É super efetivo, mas um Artertel precisa de um ataque melhor. Por quê? Porque não tá conseguindo matar de primeira já o Artertel. Então, Artertel, por favor. Pega um ataque e um jato de bolha, não sei. Alguma coisa aí. Só isso? Pô, achava que você era mais forte, hein, amigo? Isso é um merdinha. Olha, tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa ali. Ó, não dá pra gente vir pra cá. Tem mais uma pessoa aqui. Torkoal. Mano. Caramba, velho. Ainda bem que a gente tem esse Artertel, velho. Aí, mais um da Team Eclipse aqui. Tá falando que não gosta de intruso, né? Quero ver você me tirar daqui, então. Beleza. Não, quero ver você me tirar daqui, então. Vamos que vamos. Vai, moleque. Puts, Zubat. Meu Deus do céu. Não, aí cagou. Aí cagou, 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 cagou demais. Vamos usar mordida nele. Tomara que ele deixe ele flint. Não deixou, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Usa mordida de novo. Ai, meu Deus. O Artertel vai morrer. Meu Deus do céu. Não, não faz isso. Usa mordida. Meu Deus do céu. O Artertel tá muito fraquinho. Grimer. Eu vou trocar o Grimer. Eu vou colocar o Xaminha. O Xaminha vai matar num Dragon Rage só. Fica vendo. Tenho quase certeza disso. Confirma isso, moleque. Vai, Xaminha. Xaminha, Dragon Rage. Xaminha. Regaça ele, Xaminha. Ai, não matou. Nossa Senhora, quase. Quase, meu Deus do céu. Pera. Dá um jato de fogo aí, Xaminha. Ai, não, 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 não. Nossa, dois de vida. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá um jato de fogo. Boa, menino. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Galera, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. Tá muito perigoso pra mim. Eu posso acabar perdendo. Não. O Artertel tá sem vida. O Xaminha também. Não tem o porquê de eu continuar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar mais rápido porque eu tô vendo que isso aqui vai ser muito trabalhoso. E a gente volta daqui mesmo. Bom, voltamos aqui. Tão com os pokémons tudo full. Só que eu percebi que tem duas saídas, ó. Tem pra cá e tem pra cá. Então como eu sou curioso, eu vou vir pra cá primeiro. Oxi. Tem um Slugman aqui. Mas tem um cara ali que eu nunca vi na minha vida. O que que ele já tava fazendo ali, velho? Ou não. Vamos pro outro lado. Oxi. O que que esse cara tá fazendo aqui, mano? Esse cara nem é da Tinha Eclipse. O que você tá fazendo, miga sua louca? O que você tá fazendo aqui? Tá. Tá na hora errada, no lugar errado. Vamos matar ele com o bubble, com o jato de bolha aí do War Turtle. Boa. War Turtle já matou um Slugman. Level 15. Boa, War Turtle. Pegar level 21 aí. Vamos. Não, meu. Não. Continua com o War Turtle. O War Turtle vai levar todos esses pokémons aqui. Você sabe disso. O War Turtle vai acabar com todo mundo. Quer ver? Ó. Ó. Olha lá. Levou mais um. Boa, War Turtle. Boa, War Turtle. Quer ver? Nossa, falta um pouquinho. Slugman. Pó, vem. Pó, vem. Pó, vem. Pó, vem. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Acho que vai pegar level 21. Pelo amor de Deus. Aprende um ataque bom agora, War Turtle. Por favor. Eu tô precisando muito de um ataque bom, War Turtle. Ai, não evoluiu. Caramba. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não. Nossa, um Magby. Ai, não. Eu vou ter que capturar. Ai, não, galera. É um Magby. Não. Piu, Piu. Piu, Piu. Piu vai me ajudar. Nossa. Magby evolui pra Magma, galera. Piu, Piu. Piu, você vai me ajudar. Piu, Piu. Dá um ataque rápido. Meu Deus do céu. Meu Deus. Filha da mãe. Me bate forte. Ai, deixou meu Piu-Piu com o Burn. Meu Piu-Piu tá queimando. Filha da mãe. Pera aí. Dá mais um ataque rápido. Nossa Senhora. Acabou com meu Piu-Piu. Ô, Ivizinho. Eu preciso de você. Ivizinho, dá um ataque agora. Boa. Boa. Boa aí, Vizinho. Agora vamos lá. Pokébola. Eu vou tacar a Great Ball. Captura muito esse Magby. Por favor. Filha da mãe. Mais uma. Mais uma Great Ball. Por favor. Por favor. Captura muito esse Magby. Boa. Boa. Não. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Eu tenho que capturar. Eu tenho que capturar. Pô, é uma Great Ball. Eu tenho que capturar esse Magby. Que isso? Eu vou tacar a Pokébola agora. Você capturar com a Pokébola e não capturar com a Great Ball é sacanagem. Ai, não. Ai, meu Deus. Ai. Que isso? Capturou com a Pokébola e não capturou com a Great Ball. Eu tô ficando louco. Acho que eu tô ficando louco. Deixa eu ver. Qual que é o nome que a gente pode dar pra esse Magby? Deixa eu ver. Bom. Como a gente tem a chaminha. Então, esse aqui é a tocha. Ó, o Arturto pegou o Leo 21. Boa, Arturto. Ah, que eu tenho que usar isso aqui pra escalar. Putz. Sacanagem. Sacanagem. Então, a gente vai ter que continuar pelo outro caminho, galera. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu salvar. Porque, pô, a gente capturou um Magby. Não é todo dia que se captura um Magby. Vamos continuar aqui na pegada dessa Tinha Eclipse. Eu vou ter que ir até o final pra gente ver o que que tá se passando. O que que tá se sucedendo essa Tinha Eclipse aqui. Pode vir. Pode vir que o Arturto vai acabar com todo mundo. Ekans. Beleza. Contra Ekans eu vou usar a Mordida. Boa. Diminuiu a defesa do meu Arturto. Mas como o Arturto já é um Pokémon que tem bastante defesa. Não fez muito efeito, não. Boa. Ficou paralisada. Mais uma Mordida. É nóis, o Arturto. O Arturto joga muito. Esse o Arturto joga muito. Só isso? Que isso, mano. Tá muito fácil essa Tinha Eclipse. Vamos continuar. Olha o Torko aí. Mal bonitão esse Pokémon. Mas é ruim pra caramba. Vamos continuar, 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 continuar. Seria legal se viesse um Sindacuil aqui. Nossa, se viesse um Sindacuil. Aí eu ia querer na hora. Usa essa bolha aí. Só pra evoluir o Arturto enquanto isso. Porque querendo ou não, né? Já estamos aqui. Já tem um Pokémon de fogo. O Arturto tá aí. Não tá fazendo nada. Então vamos unir o útil ao agradável, né? Ai, mais um Torko. Meu Deus do céu. Vamos dar um Fugir aqui. Beleza. Será que eu não tenho como vir aqui na ponta? Não, não tem como não. E aí, amigão? Cadê esse pessoal da Tinha Eclipse aí? Eu tô querendo falar com eles. Não, meu. Pode vir, pode vir, pode vir. O Arturto vai matar todo mundo. O Arturto vai matar todo mundo. Falei, o Arturto mata todo mundo. Relaxa. Relaxa. Pode vir o próximo, pode vir o próximo. Tomara que o Arturto pegue o level 22. Pra gente aprender algum Pokémon, algum ataque bom. Porque olha... O Arturto eu tô devendo no ataque. Vamos lá. Ah, com certeza eu matei mais um, né? Pô, o Arturto não tem como, velho. Esse Pokémon joga muito. Zubat! Deixa o Zubat comigo. Pode vir. Eu uso a mordida no Zubat. Aí, ó. Aí, ó. Olha que bonito. Ai, vida mãe. Usa mais uma mordida. Acabou. É nóis, é sempre nóis. É sempre nóis. Aí, ó. 600. Vamos continuar. Eu quero ver aonde isso vai dar. Meu Deus, eu vi ali que tem um monte de gente ali no final. E eu acho que eram meus pais, galera. Meu Deus do céu. Sério. Eu quero muito que sejam meus pais. Ai, meu Deus. Para com isso. Meu Deus. Eu acho que é meus pais, galera. Eu não acredito. É meus pais ali. Eu acho que finalmente, desde o primeiro episódio, eu vou até salvar. Eu vou salvar. Meu Deus do céu. Cadê meus pais? Para com isso, Namel. Não. Pelo amor de Deus. Para com isso. Eu quero falar ali com meus pais. Boa. Level 22. Vamos lá. Quase. Cadê meu papai? Vamos lá. Oh, olá você. Você chegou bem na hora do show. Como é que é? Você quer que seus pais sejam livres? Você deve ser uma criança daquelas... Ah, você deve ser a criança daquelas duas... Daqueles dois arqueólogos que foram abduzidos. Meu Deus. Tá falando que meus pais não eram cooperativos. Meu Deus. Eles estão mantendo meus pais em cativeiro. Eles estão prendendo meus pais. Mano, quem que é esse vagabundo? Eu quero batalhar com ele. Eu quero acabar com ele. Cadê ele? Vem, 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 vem. Não, não, não. Pode vir, pode vir, pode vir. Seu vagabundo. Não, na moral. Eu quero matar você agora. Nossa, quem que é esse cara? Honed. Nunca vi esse... 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 Esse pokémon na minha vida. Vou usar um Bite aqui. Nossa, é super efetivo o Bite nele. Usou um Swords Dance. Mano, é uma espada o pokémon dele. Relaxa. Relaxa que vai dar. Vai dar tudo certinho. Aí, ele tá aumentando o ataque dele. E agora, eu já matei o pokémon dele. Chupa. Chupa. O Arturto ganhou 230. O Arturto leva o 22. Vamos que vamos, Arturto. Volabye. Não conheço esse pokémon. Tomara que seja de fogo. Não é. Eu vou usar Bite de novo. Meu Deus, horrível. Meu Deus, aumentou o especial ataque. Eu vou usar um Bolha agora. Vamos ver se é bom. Nossa, o Bolha não é bom, não. Nem o Fire Attack dele. O Fire Attack dele é pior ainda. Mas dá pra matar. Dá pra matar. Vamos lá. Usa mais um Bolha nele. Boa, moleque. Jogo muito. Não, para de diminuir minha defesa. Jato de água. Jato de água nele. Vai. Vamos matar. Muito fácil essa Team Eclipse. Vamos que vamos. Olha só o Arturto. Eu tô matando todo mundo. Vou usar Lunatone. Lunatone, se eu não me engano, é tipo Terra. Eu vou continuar com o Arturto. É o Pokémon Lua. Usa o Bolha. Boa, boa. É super efetivo. Não. Isso, o Arturto desviou do ataque dele. Continua no Bolha, o Arturto. Boa, menino. Diminuiuou a velocidade dele. Não, botou o meu Arturto pra dormir, velho. Jato de água, o Arturto, por favor. Acorda, o Arturto, por favor. Eu preciso de você, o Arturto. Não. Não, não, não. Aumentou o speed dele. O Arturto, acorda, o Arturto. Não. Não, não, não. O Arturto. Não, o Arturto. Pelo amor de Deus. Eu preciso de você. O Arturto, por favor. O que que é isso? Boa. Boa. Boa, menina. Matamos. 600 de XP. Boa, caramba. 1.400 de grana. E agora? Seus vagabundo. Devolve o meu pai. O que que é isso? O cara botou um negócio ali no vulcão. O vulcão vai estar entrando em erupção. Meu Deus, o Grondon. Meu Deus. É o Grondon, velho. Eita. E agora? O que que eu faço? Olha o líder de ginásio. Meu Deus do céu. Pera aí. Eu vou conseguir. Eu vou capturar esse Grondon? O Grondon voltou. O Grondon está voltando. Meu Deus. Eu jurava. Bom, o líder de ginásio está falando que o Grondon, ele é meio que um guardião dessa cidade. Caramba. Eu rezo para um dia ganhar o item dele. E assim eu vou... Mano, eu quero muito pegar aquele Grondon, velho. Sério, eu levei um susto agora, mano. Eu falei, oxe, meu Deus. Mas não tinha como, não tinha como, galera. Não tinha como a gente pegar aquele Grondon. Aquele Grondon devia ser no mínimo level 50, level 70. E a gente está level 20 ainda. A gente está muito pequenininho. Não tinha como a gente ir ainda. Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente vai voltar lá para aquela cidade. Olha o Megby, mais um Megby. Eu achava que era raro essa merda. Mas não, não é raro não, porque eu estou vendo. A gente vai voltar lá para aquela cidade. E a gente vai entrar em batalha. Nossa, será que... Meu Deus. A gente vai entrar em batalha lá com aquele líder de ginásio. Porque o Arthur, eu quero que o Arthur acabe com ele. E eu quero também a minha segunda insignia já. Seguinte, galera. Do jeito que a gente saiu dali, a gente já vai direto para o ginásio direto e reto. Porque eu quero muito batalhar. Eu quero muito ganhar essa logo, essa insignia aí. De vulcão. Não sei que insignia que tem aqui. Então vamos entrar aqui no líder de ginásio aqui. Vamos ver como é que é o ginásio aqui dele. Meu Deus. E aí, amigão? Que isso? Eu morri. Nossa, tem que pular. Caramba. Que bizarro. Saquei. Beleza. Nossa, deixa eu diminuir essa música aqui. Boa, 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 boa. Acho que agora a gente pode continuar. Tá, vamos batalhar com esse vagabundo aqui. Vamos batalhar com ele. Acho que agora pode aumentar a música. Aquela música ali estava horrível. Slugman level 16. Slugman level 16, tá. Não é paro para o nosso Arturton level 23. Nosso Arturton está muito forte. Está muito além disso aí. Boa, 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 boa. Próximo, próximo, próximo. Próximo. Vem, vem, vem. Mais um. Mais um. Mais um Slugman. Vem, vem, vem. Mais um. Mais um. Mais um. Próximo. Próximo. Já estou falando próximo porque o Arturton está muito forte. O Arturton está muito... Segura esse menino. Esse menino está... Ele está muito forte. Acabou? Slugman. Pô, mano. Vai ter que mandar mais um. Vai ter que mandar mais um. Próximo, próximo, próximo. Que agora já foi. Agora já foi. Segura o menino. O menino está doente. O menino está doente. O menino está doente. Segura ele. Esse, o Arturton, está sensacional. Vamos continuar aqui, então. Boa. Vamos escalar. Escalou. Nossa senhora. Boa. Tá. Nossa, que estranho. Eu nunca vi um ginásio desse jeito, velho. Vem pra cá. Vem pra cá. Fala comigo. Vem que vem. Vem que vem. O que você tem aí? Ele tem um Charmeleon level 18. Nossa, agora é um duelo bom. Usa a bolha nesse Charmeleon. Ah, esse Charmeleon é bom. Não, não é bom, não. Ele é um péssimo treinador. Aí, ganhamos um Charmeleon. Muito bom. O Arturton. Filha da mãe. Que isso? Que isso? Quase que ele matou eu. Filha da mãe. Nossa senhora. Confesso que eu fiquei com um pouco de medinho. Só que agora como a gente... Deixa eu usar aqui. Como a gente já tem um Super Potion. Vamos usar esse Super Potion aqui no Arturton. Boa. Agora vamos continuar. Boa. 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 Continua. Vamos que vamos. Nossa, tem mais um monte de obstáculo, velho. E se a gente morre, a gente volta lá no começo. Meu Deus do céu. Então vamos que vamos. Vem, menino. Pônita. Fácil. Pô, mas é level 17 essa pônita, hein. Os Pokémon estão começando a ficar um pouquinho mais fortes, hein. Ai, caramba. Olha isso. Não tá matando mais de primeira. Tá precisando já do segundo ataque. Para. Boa, boa, boa. Matamos essa pônita. Pegamos level 24. Pegamos level 24. Agora eu acho que dá... A gente... Aprende, aprende, aprende. Ah, Protect, mano. Protect não. Se bem que Protect é bom, hein. Eu vou trocar no lugar do Rapid Spin ali. Coloca Protect. Protect é bom. Protect é bom. Só que precisar ser um Bubble Beam. Little, pode vir, pode vir. Esse macaco aí. Esse leãozinho aí. Pode vir, pode vir. Não, pode vir, pode vir. Relaxa. Vamos dar um Bubble aqui. Aí, ó. Nossa, quase matou de primeira. Vai, 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 vai. Mata ele, War Turtle. Mata ele como se não tivesse amanhã, War Turtle. Boa, menino. Nossa senhora. É o que a gente tá procurando. É o que a gente precisa. Matou? Fácil? Beleza. Vamos continuar, então. Boa. 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 Ai. Nossa senhora. Boa. Passei, 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 passei. Meu Deus, mas não chega logo no Lidlidinazio, não? Então vem, 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 vem você, então. Ele tá falando que ele é o último antes do Lidlidinazio. Então demorou, só pode vir. Torqual. Nunca vi. Vem que vem, vem que vem. Vem que vem. Vamos lá. Usa a Bulha nele. Olha isso. Como esses Pokémon tem defesa pra caramba. Ai, safado. Usa a Bulha de novo. Boa. Matamos. Ai, ganhou 633. Nossa senhora. Acabou? Acabou. É ele, galera. É agora. Vou até salvar aqui, hein. Vem que vem, menino. Vem que vem. Agora a gente vai batalhar pela insígnia de fogo aí. Vixe, tá até bugado o meu jogo. Lidl. Pô, você tem essa merda aí, amigo? Vou mostrar pra ele com quantos pau se faz uma canoa. Jato de água nesse litro. Ai, safado. Jato de água. Boa, menino. Mais um mata ele. Mais um mata ele. Acabou. 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 Pô, manda o próximo. Pô, manda o próximo. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Grow... Grow... Grow lit. Pô, manda mais um. Pô, manda mais um. Tá fácil. Tá fácil ainda. Vou colocar um... Um bolha nele. Olha lá. De primeira. De primeira. Boa, boa. Level 25 já. Só vem. Só vem. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil demais. Tá fácil demais. Magmar. Caramba, ele tem um Magmar. Nossa. Jato de água nele. Meu Deus. Nossa, olha essa defesa desse Magmar, mano. Caramba. Usa a bolha nele. Nossa Senhora. Matou o Magmar. Acabou, fi. Acabou. Foi muito fácil. Foi muito fácil. Muito fácil mesmo. Manda pra mim. Já dá essa insignia aqui pra mim. Essa linda de bonita. Consegui já a insignia aqui agora. E o TM50. O TM50 é overhead. Que eu nem sei do que que faz. Mas já temos duas insignia, galera. Caramba. Puxa. Sensacional. Acho que agora a gente pode se queimar, né? Ai, meu Deus. Já salvei aqui. Voltamos lá desde o começo. Obrigado. Hahaha. Pô, que massa, velho. Ganhamos já a nossa segunda insignia. E agora... A gente vai ter que ir pra mais uma aventura. Que é depois desse negócio. Então, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu recuperar meus pokémons. Beleza. Agora, depois dessa insignia, o que a gente tem que fazer? Eu vou fazer o seguinte. Ah, agora tá liberado pra gente, ó. Agora a gente pode vir por aqui. Onde que vai pra cá? Onde que vai pra cá? E aí, menininha? Tá tudo bem? Sua filha da mãe? Meu Deus. Onde que eu tô indo? Rota 7. Caramba. A gente vai começar uma nova rota. É, galera. Vocês vão ter que acompanhar o próximo episódio. Que a gente vai começar essa nova rota. E eu falo pra vocês. A gente vai acabar com esse monte de treinador aqui. Olha só esses treinadores. Eu tenho certeza que a gente vai matar eles. E a gente precisa encontrar meus pais. E a gente precisa. Mano, eu quero muito aquele Groundon. E também... Eu preciso do nome do Eevee. Que até agora vocês não me deram o nome do Eevee, galera. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Sejam seus favoritos. Vamos tentar bater o recorde de like. Vamos lá. E é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau.